E aí, pessoal, beleza? RimaSoloHD aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações. Rumo aos 600 mil inscritos, rapaziada. Deixe nos comentários o top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui do canal. RimaSoloHD, rapaziada. Tamo junto, é nóis. Falou! 3, 2, 1, 1. Mas você não perde o vestígio, eu te falo que você é arquivão do pastor de um menino Uri, te mostrou a sensação de te quebrar e bombil te vai Eu ganho no rap e você enche o seu nariz de altivo Entende? Por isso, você não perde a cabeça Uri, 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 Uri Uri, Uri, Uri Uri, 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 Uri Uri, 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 Uri Uri, 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 Uri Mas você já manda essa rica, eu to de cara igual galacti Te matando nesse bate, to rimando na fé Deu soco na tua cara igual bombu fazendo invest Essa putilagem com chocolate que é É o crente quebrando o queixo Eu sei que ganha de mim é o seu maior desejo Mas eu sei que seu rosto é o calço Não é o sonho de falso Na minha frente eu vejo o sonho de calço Você não é cacau porque tá te faltando contraste Só que eu tô fazendo a rima E faço freestyle em brale Vários acharam que esse sonho era fácil Eu não virei cacau mas tô dando show de freestyle Essa foi boa rapaz Mas com essa decorada eu te mando ir pra orar Por isso que eu não te aponto o dedo Você é ovo de páscoa Sem chocolate faço de meu preenchendo Esse barulho é ridículo A minha decorada é improviso no currículo Sou mais radical que me sal Hoje eu vou lançar um bombom Tô com fulgirinal Mas é de imperilho Radical e condensão Eu te quero que nem subimos Por isso você é inteligente Para de mugir Você é toddy Deixe uma vaca na minha frente 3, 2, 1 Fight, fight, tô na night Também faz que esprice Você tá ligado que eu te ganho É o detalhe até dia night Ou é o bebê Peidei Uma coisa é séria Um milho que vira rei Olha só Faço só de freestyle Tá ligado que eu tô no night Ou é desse jeito que você esconde Vai lá, ataca Que o papai responde Peidei Oh, que legal Ele peitou Só tava falando merda Eu pensei Essa porra nem a boca É o cu Agora que você peitou Só me confirmou Tá tranquilo né Parece um sapo que chego Não cagou uma perereca Mas também vai tomando o cu Se vê Deixa ela te ver Se não ela vai correr de duro Se arroba E não Viva a camemorroida Vai tomar no cu A 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 Rima rara, cê tá ligado Floresana, brinquedo, essa zima é brincadeira com a minha cara Aí, foda-se, eu tô em ferro certo, mas eu tô pra dia, dia, dia Que dia, rap nacional, é desse jeito na moral Eu sou tão rap que eu nem preciso rimar no final Eu não preciso rimar no final, você não é o rap nacional Você tá apagando o pau, alguém vai ali na farmácia e traz pra nós o cadernal A sua boca vai tomar o cadernal Olha de merda, esse cara tá achando que manda uma rima louca Falou de pau, ficou batendo, falou pau, pau, pau Tá transbordando, você tá cheio de pau na boca A bosta falou de adubo, é só esses papos que você tá dando Porque se o papo é adubo, você não rima, mas se o papo é bota, eu tá se identificando Eu já entendo, meu mano, porque é só isso aqui que você tá falando Porque é bom, tá até a necessidade, não é só a descarga em você que eu tô dando Essa é a bota que eu, que lua, agora a bruta você tá fudindo Com certeza você vai dar pra mim, mas com respeito porque sem amigo Mas é desse jeito, meu mano, você tá ligado, agora que é isso que eu faço Você vai morrer, mas comem com a pente de cabeça pra baixo Sabe por quê? A gente fica com a bosta, eu te escarro É porque ela é daquela cor que vem do meu bairro, parece com barro Você tá falando um baracita, demorou, meu mano, que eu puxo o gatilho Se o que não é o bota, você é a bota ou o bota é o milho Eu não sei o que é, se a minha bota deixa eu nascer É porque, calma aí, que vai sair, eu vou me manter de pé Eu falei, ah, cê é de baracita, sabe quem é nesse momento É porque eu só rio num bota, pedindo pra que nada tem saneamento Realmente é saneamento, essa rima foi inteligente Eu sou o milho e vou ser o milho estourado Porque tá pipoqueiro na minha frente Aí o filme, que vai falar da vida, vai se a minha bota É porque eu sou essa pipoca, pra que eu ativê então se for no cinema Como eu tô pipoca, nos radinais, eu falo que isso não é pose Então vale a pipoca, é com sangue, que ela fica firmeira, vira até doce Cê tá ligado, né mano, que eu vou te falando que é de sequela Até porque soube pressão, que o pipoca sabe como que é uma panela Sabe como é a panela, a panela é desse jeito, é assim A pipoca pode até ficar bom, se hoje não tá ganha de mim É desse jeito, agora é fácil, que é sem limite De não ficar com a manteiga, deslizo no beat Ele tá deslizando no beat, demorou meu mano, é uma da poesia Gosto só pra ganhar do quilo, só ficando doidão com malistergia Né não, fala pra quem deslizou nesse beat, demorou meu mano Mas no caso dos moleques, eles não tem o sabão, mas tô escorregando Realmente, tá doce, goiado, que lua, ele tá tomando a fila Realmente tá doce pra manhar, tá bom ou você quer mais açúcar? Vai, 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 vai Agora a fruta, você tá ligado, que cê manda mal Mas é fácil, mano, sempre aqui é sal Eu não quero mais açúcar, demorou meu mano, que eu vou na disputa Como já disse, até o crioulo, calma que isso daqui não é só de fruta E aí, cê já tá ligado, agora a mano que eu vou te falar, te falei No caso é aí, meu Guaraná, e no round, eu não sei porquê Mas você não contou a viagem toda Uma parte que ganha o tempo Cê não falou quando você foi levantar, mas no banheiro Começou a dar e causou uma turbulência Não falei tudo no meu ataque Eu lembrei agora lá da área de embarque Geralmente embarca quem tem fogo, quem tem dinheiro Passageiros com trezentos dentes embarcam o primeiro Mentira, esse é vacilo Primeiro vai criança, primeiro vai menino Primeiro vai quem tem bicho, menos quem tem estilo Mas primeiro de tudo vai quem tem mais de trezentos quilos Não é mentira, não é real Não existe aceito preferencial Você ficou no primeiro banco, meu parceiro Que o piloto falou Quem for mais feio, morre primeiro E se é mentira sua Tá ligado que cê não é nenhum mestre Você que foi na frente Mas caso o avião batente, seu peito serviu de efeto O airbag sou eu O avião se empapidou Agora vocês entenderam como a cara entrou Mas venha morrer primeiro em ser eterno Falou que cê morrer primeiro Porque cê seu primeiro a escutar o capeta do inferno Ah, você falou primeiro a morrer, mas venha Você não vai primeiro porque senão o inferno vai ficar cheio Ah, desde eu falava pra você como é que é a treta Seu pedido que vai guardar o capeta De novo você reparando o efeito de homem Eu já falei, Johnny Tava inveja, pus silicone E quando você chegou no inferno Foi uma aparição O capeta foi embora Sob nova direção Eu me sinto happy fit Por isso que o papo não é curto Enquanto todos usam a voz Eu desistito a mente usar meu corpo Então é corporal Sabe que a rima aqui eu sou além Cantar não sei se eu sei Mas em lá eu sei muito bem Entrou o rima, mano, não me subestima Você só aqui desanima Por isso mesmo eu te falo Que você senta em a frente O orgulho te ensina É diferente, suficiente Por isso agora, você é pidente Fica aí, se é do mundo é de beat Quem sabe eu te ofereço um beat de rap Não Eu não quero beat Meu rima é rústica Encaixei no beat Eu não faço frio, eu faço música Tá entendendo a parada? Eu rimo com amor O que você chama de beat Eu chamei de favor Se eu faço valor em cara e tua boca Enquanto eu vivo te ensinando Meu parceiro Essa vida é bem mais louca É, seu desenho eu sei que é outro Pois você é só mais um ingrediente Não é restitite É Minions Pois você só amarela na minha frente Não Tá me afirmando E você tá perdido Você quer falar que eu sou Minions Você tá fudido Realmente eu sou Minions Mas eu sinto o caminho Eu cansei de procurar mestre Eu menti-lo sozinho Oh 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 Nequeira Nequeira Mas se você lembrar Bruno escravizava o Minion Para de querer fazer bolha Os Minions andavam com ele Pois admiravam Era por própria escolha Você que é bem diferente Por isso agora tua rima Eu nem ouço Eu sou o seu malvado favorito Você e a Lua Os dois tão dentro do meu bolso Não A Lua é do Victor Acho que você tá esquecido Acho que você tá com Alzheimer Na minha frente você tá rendido Sabe por quê? Que aqui cê tá esmo O Bruno escravizava os Minions Os Minions se escravizavam a si mesmo Com certeza Essa é a verdade Pois agora se sua rima é o caô Quando eu rima eu represento os meus ancestrais O seu, sua vô, meu vô Por isso agora cê observa E veja o caminho que eu vou Cê falou que era do Victor? Que Victor Meu nome agora é Victor Falou, família! E aí E aí Obrigada.